Sr. Presidente em exercício, José Prada, Sras. e Srs. Deputados, Com este projeto de resolução, o que se pretende é um plano estruturado de ação para a segurança e saúde no trabalho na administração pública regional, colmatando, assim, uma lacuna grave nas políticas da administração pública na região. A região não pode ficar para trás em relação ao poltão da frente dos países e das regiões que há muito tempo adotaram as melhores práticas de saúde ocupacional, que é comprovadamente um fator determinante para a qualidade e eficiência dos serviços prestados aos cidadãos, para a motivação dos funcionários públicos e para a prevenção de doenças relacionadas com o trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, numa recente publicação de 2019, intitulada Segurança e Saúde no Centro do Trabalho, além de apresentar nesse estudo os números à escala global de mil mortos por dia em acidentes de trabalho e outros 6.500 mortos por doenças relacionadas com o trabalho em 2017, refere também que os efeitos e resultados das medidas de segurança e saúde no trabalho, onde estas políticas são levadas a sério e respeitadas pelos governos, salvam vidas e têm uma repercussão evidente na saúde e bem-estar das pessoas e da comunidade como um todo. E se antes da situação da epidemia por Covid-19 já havíamos alertado o Governo Regional para este problema e para a importância deste plano na região, agora seria ainda mais estranho se a maioria nesta Casa continuasse a fazer orelhas mocas a estes alertas e às recomendações das autoridades de saúde, da Organização Mundial de Saúde e da Organização Internacional do Trabalho. A referida publicação da OIT salienta que há uma necessidade de alargar o horizonte das políticas de saúde ocupacional à saúde pública, sobretudo neste contexto do novo risco do coronavírus, assente numa abordagem interdisciplinar que, além dos habituais intervenientes em saúde e segurança no trabalho, deve incluir a saúde pública. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se a Madeira tivesse, em devido tempo, implementado o Plano de Ação para a Segurança e Saúde para toda a Administração Pública, tal como foi feito no continente e nas regiões mais desenvolvidas da Europa, estávamos hoje em melhores condições para adotar as medidas extraordinárias para enfrentar esta situação de epidemia. Os trabalhadores da Administração Pública, depois de um longo período de confinamento em casa e em teletrabalho, estão a regressar ao seu local de trabalho para retomarmos o funcionamento normal da Administração Pública. Mas, lamentavelmente, se antes tinham razões de queixa sobre as condições de saúde e segurança no trabalho, agora, essas caixas ainda são maiores devido às exigências da epidemia por Covid-19. A epidemia é uma emergência de saúde pública, que tem sérias implicações nas atividades e condições de trabalho, bem como na saúde e segurança dos trabalhadores. Neste sentido, este projeto de resolução ainda é mais oportuno e deverá despertar a maioria nesta casa para o problema na região que se arrasta há alguns anos, deixando a madeira para trás em relação às boas práticas de saúde ocupacional subscritas pela comunidade científica e pelos organismos nacionais e internacionais de referência sobre as questões de saúde ocupacional. Ora, a saúde ocupacional visa o acesso dos trabalhadores aos serviços de saúde e segurança no trabalho. Esta área de intervenção deve garantir proteção e promoção de saúde de todos os trabalhadores, valorizando o local de trabalho como espaço seguro e, assim, prevenindo riscos profissionais inerentes às funções específicas dos trabalhadores. A prevenção de riscos e a promoção de condições seguras e saudáveis no local de trabalho são essenciais para melhorar a qualidade das condições no trabalho e de trabalho, bem como para promover a competitividade da administração pública e a sua eficiência. Os conceitos de saúde ocupacional estão há muito tempo definidos e recomendados pela comunidade científica e pelas organizações internacionais de referência que já tive a oportunidade de referir. Conceitos que devem ser observados no âmbito do regime jurídico de segurança e saúde do trabalho, a Lei 3 de 2014. Também, a Comissão Europeia, relativamente ao quadro estratégico da União para a Saúde e Segurança no Trabalho 2014-2020, exortou os Estados-membros e as regiões e parceiros sociais a reforçarem a necessidade de manter a segurança e saúde no trabalho como preocupação central dos governos para garantir um ambiente saudável e seguro para todos os cidadãos. Neste sentido, surgiu a Estratégia Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho 2015-2020, intitulado por um trabalho seguro, saudável e produtivo. Esta Estratégia Nacional foi lançada como um instrumento de política global para a promoção da segurança e saúde do trabalho e dar resposta à necessidade de promover a aproximação aos padrões europeus em matéria de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Com esta Estratégia Nacional, será possível reduzir a sinistralidade laboral e contribuir para melhores níveis de saúde e bem-estar no trabalho. Neste sentido, os trabalhadores da Administração Pública não podiam ficar de fora desta Estratégia. Assim, o Governo da República, para garantir a proteção e promoção da saúde destes trabalhadores, pôs em marcha o Plano de Ação para a Segurança e Saúde do Trabalho na Administração Pública do país, do continente, neste caso, e também das funções administrativas que têm tutela nas regiões autónomas, naturalmente. Nestas circunstâncias, à semelhança do que acontece no continente, o Governo Regional da Madeira deve de assumir o compromisso e revalorizar o trabalho em funções públicas e de fortalecer a Administração Pública Regional, através de um programa semelhante para toda a Administração Pública Regional, respeitando o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. um programa com objetivos da diminuição de acidentes de trabalho e das doenças profissionais, da promoção da saúde e bem-estar dos trabalhadores, bem como da sua capacidade de trabalho, e da promoção da inovação, qualidade e eficiência dos serviços prestados a toda a comunidade. Assim, e finalizando, propomos, através desta iniciativa, ao Governo Regional da Madeira, que aprove um Plano de Ação para a Segurança e Saúde no Trabalho na Administração Pública Regional, tendo como objetivo geral operacionalizar o Regime Geral da Segurança e Saúde no Trabalho. Segundo ponto, que capacite todos os serviços da Administração Pública, e digo todos os serviços da Administração Pública, para a implementação deste Plano Estruturado e Interdisciplinar de Saúde e Segurança no Trabalho, Saúde Ocupacional, e agora, tal como recomendam os organismos internacionais, também saúde pública. Tenho dito. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto